Ei, ô bicha como está? Pode ser mais uma história infinita Que sabe até que temos uma vida Se não sentirmos nós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguir meu destino Mesmo comprovado que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cor É Seu amor não foi só um minuto Também é muito injusto Cobrado Seu segurança sempre peito Se emocional As coisas que eu dizia Eu se escorri mostro, me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Tô com medo de querer Mas não tem como não se esconde Mesmo em silêncio pode te ouvir ao longe Não se foge, não se foge Me quero amor Só entregar esse planeta de cores Mas porque também Tô com medo de querer Mas não tem como não se esconde Mesmo em silêncio pode te ouvir ao longe Não se foge, não se foge Me quero amor Só entregar esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se foge, não se foge Me quero amor Só entregar esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Então, eu tenho que ser Estar aqui, calai